Opa, cês tão bem? Vídeozinho novo pra vocês no canal. Espero que todo mundo goste. Deixa seu like aí antes de começar pra vocês não esquecerem. Comenta aí o que você acha dos nossos vídeos. O que pode melhorar pra ficar melhor ainda. E por último, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E fazer aquela doaçãozinha pra ajudar o canal a ficar firme e forte. O link do nosso Pix fica no comentário fixado na descrição. E tem esse QR Code passando aí. Qualquer valor ajuda demais e eu agradeço muito, família. Agora bora. O capítulo começa com nosso Prota meditando em seu quarto. E após dois dias, vemos seu guarda de sangue bebendo sozinho. E nessa hora, ele para de beber. Pois vê o outro guardinha chegando, Jingyu. Ele fala, não era pra você estar seguindo o jovem Lorde Mestre. Por que você veio até aqui? Jingyu fala, o jovem Lorde está cultivando insegurança. Não tem nenhum problema nas redondezas. E o outro cara fala, mesmo que esse seja o caso. Você não deve baixar sua guarda. Sorrindo, o cara fala. Não diga isso. Velho Ku, eu encontrei um mestre muito poderoso. Ele questiona, muito forte? E o cara ia falar, sim, muito. O velho Gu questiona, quanto muito forte? Ele vai lá e faz um sinalzinho de 3, dizendo, diria, que se fosse eu ou você lutasse contra ele, seríamos derrotados em apenas 3 habilidades. O velho Gu questiona, e se usarmos nossa habilidade do sangue do tirano furioso? Jingyu fala que ainda assim não conseguiriam derrotar ele, só iriam durar até 10 habilidades. O velho Gu questiona, ele está acima da alma nascente? E Jingyu fala que está no auge da alma nascente. O velho grita, bobagem. E ele fala, tô falando, é verdade. Olha pra mim agora. Pois ele estava totalmente bem. Ele questiona, olhar o quê? Nessa hora ele percebe e fala, ah, seu que verdadeiro? Mas como? Jingyu, sorrindo, fala, venha, chegue mais perto. E então começa a contar tudo pra ele. Ele se vira falando, mas também eu ainda estou um pouco confuso sobre isso. Aquele velho apenas ficou acertando minhas costas em algumas vezes de forma aleatória e me ensinou algumas técnicas de respiração estranha. E após dois dias fazendo isso, o selamento do que se quebrou. Velho Gu, eu andei notando que nessa mansão tem muitas pessoas misteriosas. E o velho fala que também viu isso. Dizem que grandes talentos nascem em uma geração. Mas como apareciam tantos monstrinhos em uma única geração? Além disso, estão todos reunidos em volta do jovem Lorde? Jingyu questiona, velho Gu falando nisso, chamando a atenção dele. E sorrindo, ele diz, estou prestes a avançar para a nona camada da alma nascente. Sorrindo, velho Gu fala, hahaha, você não é o único. Eu também, com seu espírito de competição a todo vapor. Jingyu questiona, mas nossa contivação sempre foi tão rápida antes? O velho responde que não e questiona o que ele estava querendo dizer com isso. E o guarda disse que só estava pensando. Não é normal tantas pessoas incríveis e misteriosas de forma voluntária estarem ao lado do jovem mestre. Mas, e se eles estão se tornando tão incríveis por causa do jovem mestre? A mil milhos da cidade da guerra, vemos vários figurantes conversando em uma pousada e em uma janela vemos um carinha muito bolado de cabelo ruivo. Enquanto bebia, ele fala para o atendente que ele estava morrendo de fome. E vemos o servo falando, querido cliente, aqui está o vinho que você me pediu. Suspirando, o cara fala que se ainda estivesse no território do mal da nuvem cinzenta, ele poderia fazer o que tivesse vontade. Nessa hora, ele ouve alguém falando. Ei, você não ficou sabendo? O mais forte da nova geração da capital central não é mais Liu Kim Han da família Liu. O outro questiona, está dizendo que alguém derrotou Liu Kim Han? O figurante fala que não foi bem uma derrota, mas o jovem lord mais novo da família Yang, que ainda é um cultivador da oitava camada do fundamento puro, aguentou dois movimentos de ataque de Liu Kim Han, que já é um mestre na terceira camada da alma nascente. Com uma grande diferença de poder, os dois ainda lutaram em igualdade. E o cara questiona, isso realmente aconteceu? E vemos o ruivinho simplesmente ouvindo a fofoca em silêncio. O figurante fala que era sério, ele estava lá e viu com seus próprios olhos. O pequeno jovem lord é incrível, tão novo e tão poderoso. Além disso, ele fez aliados com várias forças de primeira categoria. Ele não tem dúvidas que nessa competição da herança, ele será o vencedor. O cara ao seu lado assustado questiona, tem certeza? Não foi dito que ele não teria nenhuma conexão? Se me lembro bem, o jovem lord mais jovem se chama Yang Kai, certo? E o figurante sorrindo fala, o que você acha? Isso mesmo, é o jovem lord Kai. Deixa do Karen ao seu lado em dúvidas. Eu acho que esse Karen aí é o demoninho velho, mano. Outro figurante sorrindo entra na conversa falando, o que vocês sabem? Claramente aquele pirralho do Yang Kai só conseguiu sobreviver às duas habilidades, porque o jovem mestre Liu pegou leve com ele. Eu também estava lá e vi tudo. Você não viu o que o jovem mestre Liu disse no final? O jovem mestre Liu disse que agora Yang Kai não pode o vencer. Eles lutarão de novo quando ele crescer. O jovem mestre deixou ele bloquear duas habilidades. Então como poderia dizer que Yang Kai é o mais forte só com isso? Outro figurante entrando na conversa diz que Liu Kinhan é um arrogante. Mesmo se tivesse usado a terceira habilidade, não seria o vencedor e ainda iria passar vergonha. E outro também entra na conversa falando, não fale merda, todo mundo sabe sobre as habilidades do jovem mestre Liu. Como Yang Kai conseguiria vencer? Aí vemos que começou uma discussão com todo mundo gritando, o jovem lord Kai está na oitava camada do fundamento puro. Assim que ele avançar para a alma nascente, Liu Kinhan não conseguirá mais derrotá-lo. E o outro fala, sim, vai sonhando, acha que Yang Kai usou algum artefato. O outro, é impossível, para alguém num fundamento puro lutar contra o mestre na alma nascente. Nessa hora, alguém bate na mesma com tudo e vemos o carinha ruivo que julga o eu ser o demoninho velho olhando para ele. O figurante fala, e você? Quem você acha que é o jovem lord mais forte da capital central? O Ruivinho questiona, você está perguntando para esse velho mestre? Ele fala, sim, você também deve dizer, mesmo estando todo esse tempo em silêncio, você tem uma própria opinião, deixe-nos ouvir. O outro ao fundo fala, mas você sabe que não tem idade para ficar se chamando de velho mestre e ria muito dele. O Ruivinho fala, se você quer realmente que esse velho mestre diga, o jovem lord mais forte da capital central, só existe um e é o jovem lord Kai. Ele vai ser o mais forte desse mundo e sorria muito. Ele não apenas é o jovem lord mais forte, mas no futuro vocês verão. E vemos o figurante falando, esse velho está louco. E o outro grita, que tipo de merda ele está falando, realmente acha que o jovem lord Kai será o melhor do mundo? Só que nessa hora, vemos que o carinha que gritou com ele já estava gritando de dor agonizando. O figurante ao lado dele questiona, ei, o que aconteceu com ele? Quando vemos o carinha ruivo sugando a alma dele também, deixando ele sem nada em seu corpo que gritava muito. Então ele cai sequinho no chão assustando todos os outros. O Ruivinho começa a rir muito e fala, esse velho mestre ainda está faminto e como vocês se ofereceram, não vou me segurar. E vemos que todos os figurantes começaram a gritar e cuspir muito sangue perdendo sua vida. E o atendente chega nessa hora ouvindo um grito desesperado e fala, o que está acontecendo jovem mestre? Nessa hora ele olha em choque quando vê o Ruivinho andando falando, ainda não é o suficiente. Um figurante caindo dos joelhos fala, oh grande herói, por favor não nos mate, eu estou apoiando o jovem lord Kai. Nessa hora ele se vira questionando, hã? E então ele parte a toda velocidade dali, encontra uma floresta e começa a caminhar. Ele fala, eu não vejo o jovem mestre já faz algum tempo. Me pergunto se o jovem mestre vai ficar surpreso com o novo visual desse velho mestre. Só espero que o jovem mestre não brigue comigo por estar atrasado. Se eu soubesse que ele estava aqui, não teria ficado por tanto tempo no território da nuvem cinzenta. Nessa hora ele pensa, espera um pouco. Aparecer sozinho foi um pouco inapropriado. Vou usar minha consciência divina para ver se tem alguém ou algo por perto para que eu possa usar como desculpa pelo meu atraso. E então ele percebe algo falando, ah, parece que tem alguns figurantes para saciar minha fome. Sem me humilhas de distância, em uma floresta vemos que um grupo parecia estar cercado em uma batalha de vida ou morte. Eram os amigos que o nosso prota fez na caverna da terra do mal lá. A garota fala, esse pessoal é muito irritante, já não está seguindo faz dez dias. E o garoto que eu acho ser da seita dos artefatos lá, fala que isso era problemático. Se as coisas continuarem assim, não vão conseguir chegar na cidade da guerra. A jovem de Maria Chiquinha fala, irmão mais velho, o que vamos fazer? E ele fala que era para continuar o caminho com calma. Aquela garota que é meio que escrava do nosso prota? Pergunta, irmão mais velho, então, se não vamos conseguir escapar, seria melhor separarmos. O alvo deles é o pessoal do nosso vale do rei fantasma. Se nós nos separarmos, eles não vão criar problema para vocês da seita do tesouro raro. Ele fala, irmão mais nova, Leng, não é tão simples assim. Você realmente acha que esse pessoal está atrás dos discípulos do vale do rei fantasma? Ela fala que mesmo que esse não seja todo o motivo, mas boa parte é sua responsabilidade. Nessa hora, vemos um figurante chegando falando, Mestre Hu, você só precisa nos entregar os discípulos do vale do rei fantasma? Juro que não vamos envergonhar a sua nobre seita. Deixando o velho que parecia ser o mestre e bufando. Ele fala, Tan Yang, vem aqui. O garoto chega à sua frente falando, tio, quais são suas ordens? O velho dá um pescotapa nele falando, pirralho, você se tornou muito corajoso, hein? Agora teve coragem de proteger os discípulos do vale do rei fantasma? Ele fala, tio Hu, eles são nossos irmãos de juramento. Quando eu e a irmã mais nova Zhang Rong e os dois irmãos mais novos que estavam passando pela caverna maligna, eles nos ajudaram muito. Além disso, é uma pena, mas parece que vamos partir para a nossa próxima vida. O velho questiona, você não tinha dito que quem te ajudou foi Yang Kai? Mas agora sim, do nada, foi discípulos do vale do rei fantasma? Qual era a verdadeira história? E ele fala, nós recebemos a ajuda de todos eles. Em todo caso, tio Hu, nossa seita do tesouro raro é igual ao vale medicinal. Nós abrimos nossa porta apenas para negócios. Se for um cliente justo ou um demônio maligno, que diferença isso fará? O velho bufa fala, hum. Em todo caso, essa situação é culpa sua, então encontre uma forma de resolver isso para seu velho mestre. Ou se não, quando voltarmos, eu vou pessoalmente te expulsar da seita. E ele fala, não diga isso, tio Hu, eu já estou tentando encontrar a saída. Ele fala, é melhor encontrar logo. O amigo do nosso prota pensa que se puderem enviar uma mensagem para Yang Kai informando sua situação, mas vai ser muito difícil sair sem ninguém o ver. A garota pede desculpas por isso. Por causa deles, ele foi repreendido e sem graça ele sorri falando, não se preocupe com isso. O tio Hu só estava expressando a sua raiva, ele nunca me expulsaria da seita. E pensa sem graça, o que devemos fazer? Ainda estamos a 800 milhas da cidade da guerra. Vemos os figurantes que estavam contra ele exalando muita intenção de matar e eles estavam apreensivos sendo cercados. O figurante fala, mestre Hu, parece que a sua nobre seita ainda vai insistir em proteger esses malfeitores. Como o mestre Hu não vai entregar eles, então não temos outra escolha a não ser pegá-los à força. E se no processo causarmos alguma ofensa, espero que o mestre Hu entenda. O velho questiona o que ele queria dizer com isso. O carinha fala que o bem e o mal não podem coexistir, ele só quer punir o mal. O velho questiona, você não está dizendo que todos esses discípulos atrás de mim são maléficos, está? Então não importa se eles revidarem ou se vocês não conseguirem pegá-los, não é? O cara fala que ao menos conhecem o primeiro discípulo da seita dele, Tan Yang, assim como todos os outros. Não importa quem sejam, se são do bem ou do mal, só vamos entender depois de interrogarmos ele. O velho diz para o garoto que parece que a caceta não vai conseguir evitar o conflito. Era para esperar a batalha começar, para encontrar uma forma de escapar. Se ele não conseguir escapar, não resista, eles não vão te matar. Ele fala, Tan Yang, você vai para a cidade da guerra encontrar o Yang Kai, informe ele sobre o ocorrido para que possa encontrar uma forma de resolver tudo isso. E o jovem fala, não vou falhar com você. O velho fala, além disso, diga para ele que se houver uma única vítima da nossa seita do tesouro raro, não espere que este velho mestre vá refinar um único artefato para ele durante toda a sua vida. O figurante nessa hora questiona, mestre Hu já se decidiu? Nessa hora ele fala, se ainda não, então me perdoe pelo que vou fazer se preparando para atacar. Mas nessa hora, já vemos o demoninho velho exalando muita energia maligna flutuando em cima dele o assustando. Os figurantes questionam, isso é... O Ruivinho fala, um grande grupo querendo intimidar um grupo pequeno e interessante assustando os dois amigos do nosso prota. A garota estava em choque encarando ele e o demônio Ruivinho olha para ela sorrindo e encara o figurante assustadoramente. Ele grita, é só eu falar que todo mundo fica mudo fazendo o carinha gaguejar. Sem graça ele fala, desculpa a pergunta, mas qual é o nome do grande mestre? Eu me chamo Lei Zhou da Seita da Luz Tranquila. O demônio velho fala, Seita da Luz Tranquila, nunca ouvi falar e sem graça ele fala, nós viemos até a capital central para apoiar o segundo jovem lorde. O demoninho velho, que já não tinha tantos motivos para matar ele, fala, segundo jovem lorde, qual é o nome dele? E ele fala, Yang Zan. E ele questiona, e quanto ao resto de vocês? E vemos todos os figurantes se encarando. Um grupo responde, sexto jovem lorde Yang Hin, deixando ele sem palavras com um pouco de raiva. O outro fala, quinto jovem lorde Yang Kang, deixando ele mais irritado. Primeiro jovem lorde Yang Fei, aumentando sua ira. Segundo jovem lorde Yang Zan, deixando ele putaço agora. Nessa hora vemos os figurantes pensando, isso não é bom. Sorrindo maldosamente ele fala, nenhum de vocês veio apoiar Yang Kai? O carinha fala, senhor, nós viemos apoiar Yang Kai. Fazendo ele falar, ó, ótimo, você é inteligente, muito bom, continue apoiando Yang Kai e você não vai se arrepender. E ele fala, muito obrigado pelas incríveis palavras. O velho olha para seu discípulo que sorria sem graça. O demônio velho fala, sim, como vocês estão apoiando Yang Kai, esse velho mestre não vai matá-los. A segurança de vocês agora é responsabilidade desse velho mestre. O figurante lá sem graça fala, agora que o ser meu apareceu, nós iremos embora, adeus. O outro fala, irmão? Ele fala, fique aqui se você quiser morrer. Mas vemos o fantasma, minha velha, sorrindo muito, falando, figurante idiota. Em algum momento, eu disse que você poderia ir embora? Ele se vira questionando, o que o senhor deseja? Sorrindo, o ruivinho fala, esse velho mestre está bem animado hoje e está com preguiça de matar vocês. Mas como vocês escolheram apoiar a pessoa errada, não posso simplesmente sentar e ignorar isso. O figurante irritado fala, quem nós escolhemos apoiar não é da sua conta. Mesmo que o senhor seja forte, acredito que não vai conseguir aguentar tantos de nós. Mesmo assim, o senhor vai continuar agindo de forma tão arrogante? O velhote fantasma, sorrindo, fala, haha, tantas pessoas. Ótimo, ótimo, finalmente chegou a minha vez de matar figurantes. Arranjo demoníaco do mar de sangue. E vemos uma matriz enorme se formando no céu, tornando o mundo vermelho o Camerzin. E o figurante fala, essa habilidade. Nessa hora ele fala, ei, abaixo de nós, tem algo saindo do chão. O velho vendo isso lá da sociedade do tesouro raro fica sem palavras. Enquanto o fantasminha maligno do nosso prota matava todo mundo sorrindo muito. Os figurantes começavam a gritar muito, mas vemos que nessa hora suas almas eram corrompidas e eles perderam totalmente a noção e até babavam. E se viram gritando, matar, matar. E atacavam uns aos outros, deixando os amigos do nosso prota em pânico, velho. O fantasminha velho sorrindo fala, haha, isso mesmo, matem uns aos outros. E vemos um por um caindo no chão. E no final só sobra um que fica gritando muito. E o demoninho fala, muito bom, como você foi o último a sobreviver, esse velho mestre não vai te matar. E então ele arremessa alguma coisa na testa do figurante, que começa a se transformar, sei lá, em uma pasta de carne viva gritando muito. E começa a se liquefazer, quando é sugado pra palma da mão do demônio velho que fala, você vai ser útil, não se preocupe, esse velho mestre vai te alimentar com muito sangue fresco. Os amigos do nosso prota se encaram sem palavras. E o fantasminha maligno pousa na frente deles falando, sim, agora que todos estão mortos, podemos continuar. O velho mestre da seita do tesouro raro fica sem palavras. E o velhote fantasminha questiona, hum, está com medo de que eu possa te matar? O velhote Hu fala, que absurdo, o Senio salvou nossas vidas, ninguém seria contra suas intenções. O Ruivinho se vira falando, fique tranquilo, já que vieram até aqui para apoiar Yang Kai, não vou machucá-los, afinal, eu também vou apoiar Yang Kai sorrindo muito. Mas se vocês vieram aqui para ajudar outro jovem loja da família Yang, vão ter um destino cheio de dor e sofrimento. O velho fala, não, 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 todos viemos aqui para apoiar o jovem loja Kai. E o fantasminha maligno fala, ótimo. Os dois amigos do nosso prota pensavam, não me diga que esse homem é algum tipo de ló de demônio lendário. E a garota pensa, como Yang Kai conhece esse tipo de pessoa? A jovem fala, Senio, muito obrigado por nos ajudar, poderias nos dizer como podemos te chamar? Como ele não tinha o nome, o fantasminha fica sem graça falando, velho mestre... Sim, podem me chamar de velho mestre D. Ela pensa, então é velho mestre D. Ela fala, velho mestre D, nós já nos encontramos antes? E o carinho ao seu lado fala, ei, não seja assim. Ele diz, sim, nós já nos encontramos. Ela questiona, se nós já nos encontramos antes, por que não me lembro de você? Ele explica que quando eles se encontraram há muito tempo atrás, ela não conseguia ver ele. E sorrindo ele fala, vamos indo, podemos conversar enquanto caminhamos. Ainda há 800 milhas na cidade da guerra. Se sairmos agora, vamos chegar antes do anoitecer. E vemos o garoto falando, Senio, e o velhote falando, vamos indo com ele. Ele toma a liderança e todos vão atrás dele. Nessa hora ele fala, garotinha, vem até aqui. E aquele cara que era o líder lá da caverna fala, irmã mais nova, tenha cuidado. Ela fala, beleza, mas vai assim mesmo e questiona, o que o Senio precisa? Sorrindo ele fala, haha, relaxe. E então vemos a palma da mão dele se aproximando rapidamente dela, que fica em choque gritando. Mas nessa hora vemos ela abrindo os olhos, pois nada aconteceu em choque. E olha para ele segurando uma espécie de pequeno fantasma que estava preso dentro dela. Que se debatia muito assustando. Ele dá uma baforadinha no fantasminha que começa a se cotorcer todo, fi. E então fala, prontinho. Ele devolve para ela a estigma do fantasma que fica felizinha segurando isso. E vemos o carinha correndo gritando, irmã mais nova, cuidado. Ela fala, irmão mais velho. O fantasminha fala, você é corajoso. Ela explica, irmã mais velho. Estou bem, você entendeu errado. O Senio só me ajudou, fazendo ele questionar, hã? Ela fala, o meu espírito do rei fantasma adormeceu. Fazendo o garoto questionar, o que? Como isso é possível? E vemos ela sorrindo agradecendo muito o velho mestre D, que se achando fala, não precisa ser tão educada. Considere isso como uma recompensa por ter vindo ajudar Yang Kai. Cuide bem do seu espírito agora. Assim que ele acordar, terá desenvolvido a consciência e se tornará o seu parceiro mais leal. Os caras da mesma cita que ela fala, vai ter consciência. Nem mesmo o líder da cita, Gui Li, conseguiu evoluir o seu espírito a esse ponto. Toda boba, ela fala, qual é a relação desse velho mestre com o Yang Kai? Tossindo sem graça, ele fala, ele é meu jovem, bem, meu jovem mestre. Ela fala, então você é um membro da família Yang? Tentando não ficar tão desconfortável, ele fala, sim, bem, de certa forma sim. O garoto fala, velho mestre, velho mestre. Como pode ver, assim como minha irmã mais nova Leng, nós também viemos ajudar Yang Kai. Então, e o demoninho velho debochando dele questiona, você acha que é fácil evoluir um espírito? Sempre que faço isso, minha força é reduzida por um tempo. Deixando o jovem sem graça que eu sorri falando, entendido. Só que então, ele se vira falando, mas como hoje, esse velho mestre está animado, então vou te ajudar, pirralho. Então foi isso família, até que enfim o demoninho velho voltou pra nós. Mas eu gostava mais dele quando era um fantasminha, viu? Que agora não vai dar pra ele ficar conversando com o nosso proto enquanto ninguém percebe, mano. Mas é isso, fica aí com as imagens dos domínios, com as pílulas que já apareceram e os físicos especiais também. Eu vou ficando por aqui, deixa seu like aí pra fortalecer. Se você ainda não clicou no like, comenta aí o que achou desse vídeo maravilhoso. Se inscreve no canal para não perder nossas séries diárias. Se puder apoiar o canal, qualquer valor da sua doação é sempre bem-vinda. O link do nosso Pix para fazer a doação fica no comentário fixado, na descrição. E também esse QR Code que está passando por aí. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até amanhã. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até amanhã.